Lá em Guararapes tem muito mais bicicleta do que gente na cidade. E o hábito começa ainda entre as crianças que usam as bikes para irem para a escola. Sabe qual é a explicação para isso? É que as ruas são bastante planas, então é fácil de pedalar. A Vivi Santos foi para lá bater um papo com os moradores da cidade e a gente vai conferir aqui. Vamos lá, Vivi! Ela tem vários nomes. Bicicleta, bike, magrela. Nós estamos na cidade de Guararapes, onde esse meio de transporte é tradicional. 30% da população usam a bicicleta para ir ao trabalho ou à escola. É meu veículo de trabalho. Eu tenho carro, mas eu ando mais para trabalhar só com a bicicleta. Essa cestinha eu fiz da maior que tem. Aí eu carrego o pacote de arroz. Tem vezes que ela vai assim, cheia, e ainda aqui atrás eu carrego e compro. Se é para trabalhar, para passear, faço tudo com ela. Faz tudo? Tenho veículo, mas eu prefiro a bicicleta. Todo mundo aqui na cidade gosta de andar de bicicleta? Todo mundo. Aqui é a cidade das bicicletas. Estamos chegando agora à casa da Ana Lúcia, onde toda a família usa a bicicleta. Oi, de casa! Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Viviane, muito prazer. Ana, tudo bom? E aí, vamos entrar? E aí, todo mundo usa a bicicleta mesmo? Sim, aqui em casa todos nós usamos a bike. Que legal! O meu escudo já foi o trabalho com a bike dele. E aqui está a minha e das crianças. Olha, e eles estão aqui. Tudo bem, Ana? Oi, oi. Tudo bem? E você acha que é importante propagar isso para toda a família? Com certeza. Eu uso mais domingo, que é no dia que eu vou mais na casa da minha avó. Mas também no sábado, quando minha mãe termina de ir para casa, eu também mando descuado. Me ajuda mais para ir para a escola e para a minha avó. É que além da economia, do meio ambiente, que não polui, a gente consegue fazer uma atividade física e estar todos unidos, assim, e tal. E olha só, gente, o João acabou de ir para a escola e quem chega aqui é o pai do João, tudo bem? Bem. E aí, foi de bicicleta, voltou de bicicleta e usa sempre? É que eu uso, né? Uso para trabalhar, né? Eu vou e venho com ela. Você gosta? Gosto, e exercita, né? Exercita e o meio de economizar também um pouco, né? E é uma bicicleta que você tem há bastante tempo? Essa daqui eu tenho ela desde moleque. Desde moleque? Nossa, é uma bicicleta já, ó, a gente percebe que ela é bem antiga, né? Tá, a pintura já saiu aqui. É original, a pintura, o guidão. Tá tudo do jeito que você comprou. Só o pneu que não. Só o pneu que você foi renovando, né? Por que o pessoal dessa cidade gosta tanto de bicicleta? Eu estou ao lado do presidente da Comissão Municipal de Trânsito aqui de Guararapes, que vai explicar um pouquinho melhor isso pra gente. O pessoal aqui utiliza a bicicleta como meio de transporte, em virtude de ser uma cidade plana, é fácil acesso de um bairro ao centro. Então, por isso que existe um grande número de bicicleta aqui no município. Isso é bom, né? Isso é bom até pra cidade, né? Sim, é bom, né? Porque, uma, você diminui a circulação de veículo, né? Diminui a malha viária, né? E não tem tanto, digamos assim, congestionamento em relação ao trânsito. Hoje a gasolina tá cara. Então a gente tem que andar de bicicleta. E a senhora sempre anda com essa alegria? Com certeza. Faz muito bem. Faz bem pra saúde. A gente tá um pouquinho fora do peso e é bom. Vocês viram o Chegando Aí de Bike. E eu me divirto nesse programa. E é claro que, na cidade das bikes, não poderia faltar o mecânico de... Do quê? De bicicleta. Não podia. E sabe o que a gente descobriu? Que o seu Sebastião, é um aposentado lá de Guararapes, levou a mulher até a maternidade, sabe como? De bike, gente. E olha que não foi só uma vez, não. Então, vem conferir comigo. Pode rodar. Olha, gente, eu encontrei aqui uma magrela bem antiga. É a bicicleta do seu Sebastião. Ele tem 61 anos de idade e a bike tem 40 anos. Muita história, né, seu Sebastião? Viviane, muita história, história linda, expressiva, de bonita. Vocês vão gostar da história. Quando a minha esposa estava grávida, o primeiro filho, eu levei ela na maternidade de bicicleta, na garupa dessa bike aqui. Ela grávida? Ela grávida e ia fazer o pré-natal aqui. Para ganhar o neném, para ter a luz, na Santa Casa de Jericórdia, foi nessa bicicleta, que é a distância de 4,200 metros. O segundo filho, a mesma coisa. Eu tenho dois filhos homens. A mesma coisa. Ela foi na garota de bicicleta, 6 horas da manhã, na garota da minha bicicleta, na maternidade, a mesma distância, e teve meus filhos, não foi de táxi nem de carro. Carro tinha, mas eu não quis incomodar, foi dessa bike aqui. Então, quer dizer que essa bicicleta foi muito importante para o transporte de vocês, né? Transporte, eu trabalhei 27 anos e 3 meses na fábrica de olhos menu. Era o meu carro, essa bicicleta aqui, porque eu não tinha automóvel ainda. E é com ela, meu trabalho. O senhor deixa eu dar uma voltinha nela ou tem ciúme? Olha, o cara não vai tirar o sarro do seu, você não vai conseguir não, mas eu deixo. Será que eu não consigo? Qual que é o segredo para andar numa bicicleta dela? Ele é assim, ó. Primeiro você põe o pé direito aqui, na sarjeta, sai. Aqui é o freio do lado traseiro, aqui, ó. E esse é o dianteiro. Aí você, primeira coisa, você sai com a bicicleta, depois puxa, esse aqui é o traseiro. Não esse, não, você cai, ela vira, você cai um tom. E esse aqui é o traseiro. Nós estamos agora em uma loja que trabalha com a venda de bicicletas. Está aqui o dono dela, que é o Vitor. Vitor, como é que é trabalhar com bicicletas numa cidade que aderiu tão bem à bike? É, para nós aqui é um motivo de satisfação, porque além da gente comercializar, a gente também usa, né? Então, assim, como meio de transporte, também tem aumentado muito o uso para atividade física, né? Hoje o pessoal se reúne para grupos de pedais aí, para poder estar fazendo mountain bike. E a gente gosta muito também de estar envolvido com eles, né? E você falou que também vem trabalhar de bicicleta, é isso? Isso, também. E quando que você aderiu a isso? Olha, eu sempre usei a bicicleta, né? Até para nível de competição, para andar na cidade, no dia a dia e para trabalho, né? É o meu hobby, é o meu trabalho, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Exatamente. Que bacana. Então, desde pequeno, você sempre gostou de bicicleta. Exatamente. Só fiz isso até hoje. O Saulo é quem faz a manutenção aqui das bicicletas, é o mecânico. Saulo, quais os problemas mais frequentes que acontecem nas bicicletas? Então, os problemas mais frequentes é um pneu furado, às vezes precisa dar uma manutenção, engraxar a bicicleta, né? Para poder estar proporcionando um desempenho melhor da bike. E o pessoal vem bastante, faz o engraxe, pneu tem que estar sempre bom para evitar furo frequente. E é isso. E a manutenção é legal porque você previne também muitas coisas, né? De acontecer um estrago maior ainda com a bicicleta, né? É, sim. Se você deixar de fazer uma manutenção na bike, se você, na hora que você for fazer a manutenção em si, o custo vai ser maior, né? Vai ser maior. Então, se você poder prevenir, estar sempre mantendo a bike regulada, com a manutenção em dia, o prejuízo vai ser menos, né? No caso, o desgaste das peças vai ser menos, né? Que bom. E você também gosta de andar de bike? Gosto, gosto de andar de bike. Também, como o Victor, eu também uso a bike no meu dia a dia, tanto para vir trabalhar, como o esporte também, né? Eu uso como lazer. E a bike, para mim, é tudo. A paixão por bicicletas aqui na cidade é contagiante. Tanto que eu decidi ir embora daqui de Guararapes para Arassatuba de bike. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!